O candidato da extrema direita às presidenciais em França, Eric Zemmour, foi condenado a pagar uma multa de 10 mil euros por apelo ao ódio depois de ter acusado os imigrantes menores que entrou em França de serem ladrões e assassinos. As acusações foram efetuadas em setembro de 2020. Zemmour considera a condenação ideológica e estúpida e pede o fim do que diz ser um sistema judicial que censura a liberdade de expressão.